A Manancial quer tornar o ambiente da Stock Car mais sustentável e os autódromos do Brasil mais verdes. A Vicar tem, como todas as empresas de grande porte, uma pauta grande de SG, como que a gente pensa para o futuro e, sem dúvida nenhuma, todos os parceiros que podem trazer soluções para a gente ser cada vez mais verde, para a gente ser cada vez mais sustentável. Brilha nossos olhos e chama muita atenção. Essa parceria nossa é um desafio que a gente propõe para empreendedores, para estartupeiros. A gente precisa promover a economia circular. A gente precisa fazer com que resíduos que viram um passivo ambiental, transformar isso num ativo. Só na estação de tratamento de água do Guandu, em que a gente produz água para mais de 9 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro, a gente produz 300 toneladas por dia de lodo para o tratamento da água. Esse lodo é um resíduo sólido que é tratável, é servível a desenvolver asfalto, ele é servível a desenvolver guard-rails, ele é servível a desenvolver tijolos, ele é servível a desenvolver uma série de soluções. É o desafio que está sendo lançado para as startups trazerem soluções. É óbvio que quando você vem aqui você fala, não, o lodo pode fazer o tijolo que vai construir o autódromo. Sim, isso talvez seja uma fruta baixa, mas a gente quer deixar isso o mais aberto possível, junto com o pessoal do Manancial, para justamente fazer o pessoal passar os limites da criatividade, tentar fazer esse negócio acontecer. E a hora que eles vierem com a solução, a gente entende se é aplicável para o automobilismo ou não necessariamente, se pode ser aplicado para o mundo. Mas eu acho que a plataforma e a visibilidade da Stock Car é que vai conseguir trazer essa capilaridade dos desafios chegarem até as startups e elas começarem a pensar em cima disso. Fico muito contente de ter esse novo parceiro, de ter o pessoal do Manancial chegando, desse desafio todo também que está sendo colocado. Para a gente hoje é um dia de muita alegria. Tchau, 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 tchau.